Antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. O vídeo de hoje eu vou abordar temas como desaparecimento, feminicídio, estrangulamento, desmembramento e breves menções a suicídios. Se é um assunto sensível pra vocês, fechem o vídeo. E claro, o vídeo de hoje é pra maiores de 16 anos. Princores, obrigada Prín, preto e branco, oi zumbis, mais um Cesta de Crime aqui nesse canal. E hoje eu trago pra vocês o caso de uma mulher bem-sucedida, empresária, mãe, esposa, que desapareceu próximo do dia dos namorados gringo. Próximo do dia 14 de fevereiro, lá na gringa. E o marido aparentemente parecia um marido zeloso que cooperava com a polícia até o momento em que ele deixou de cooperar com a polícia. E também chegou a processar a polícia por importunação. É o caso da Tara Grant que eu falo pra vocês hoje. Fica aí que eu já volto. Bom, Tara Lynn Grant nasceu em 28 de junho de 1972 no estado do Michigan. Eu não encontrei qual cidade do estado, só que ela era do estado de Michigan e faleceu no dia 9 de fevereiro de 2007 também no estado do Michigan. Tara tinha uma irmã, a Alicia, eu não sei se essa irmã era mais velha ou mais nova, eu não encontrei essa informação. E ela estudou nas escolas públicas do estado do Michigan, também não encontrei nenhum nome de escola, até o ensino médio e se formou em negócios pela Michigan State University. E ela era descrita como uma garota perfeccionista, uma garota de cidade pequena com sonhos de cidade grande. E ela, logo depois que terminou a faculdade, conseguiu um emprego nesse Washington Group International, que é uma empresa de negócios, e por isso ela acabava viajando muito pelo trabalho. Ela era casada com Stephen Grant e tinha dois filhos, uma menina de seis anos e um menino de quatro anos, na época do crime. Tara era quem trabalhava fora e Stephen, quem cuidava das crianças, e ele trabalhava também numa oficina de ferramentas com seu pai. Bom, a família tinha também uma babá, que trabalhava como au pair, de nome Verena Dirkens, Dirkens, eu não sei, assassinei a pronúncia em alemão, que ela era, obviamente, da Alemanha, uma babá gringa. Já o Stephen, ele era descrito como meio estranho e um pouquinho constrangedor, Na fonte gringa que eu achei, eles usam a palavra awkward, que é meio estranho, meio constrangedor, meio esquisito. E Ken McCauley, que é um amigo de infância do Stephen, disse que o Stephen, ele não era o mais popular, nem o mais bonito, e que o seu casamento com Tara foi meio que um prêmio. É dito que o Stephen também ressentia a Tara por ela ser mais bem-sucedida, por ela ter uma carreira de negócios muito bem-sucedida, e ele ser um técnico de futebol da escola dos filhos e trabalhar numa oficina com o pai. Bom, como Tara trabalhava pra uma empresa de negócios e era bem-sucedida, isso permitia que a família tivesse uma vida bem confortável e morassem num bairro nobre da região ali de Michigan. Com as viagens da Tara, o Stephen, que sonhava em trabalhar na política, ele acabava ficando em casa com as crianças e trabalhava também, como eu já disse, como técnico de futebol do time da escola. E ele se dizia o senhor mãe, o pai trocinador, visto que ele quem cuidava principalmente das crianças. Mesmo que ele gostasse de cuidar dos filhos, o que enquanto pai ele não estava fazendo mais que obrigação, só pra deixar isso, ele ressentia o sucesso da esposa e essa inversão de papéis, aonde ele cuidava das crianças e ela tinha uma carreira, fazia com que ele se sentisse menos homem. A gente já ouviu essa história antes, né? A gente já conhece o hétero topzera. Mas enfim, por conta disso, ele e Tara brigavam muito ao ponto do Stephen até mesmo trair Tara. Sim, Stephen traía a esposa. E é aqui que a gente chega no momento do desaparecimento da Tara. Bom, no dia 14 de fevereiro de 2007, dia dos namorados lá nos Estados Unidos, o Stephen liga pra polícia pra denunciar o desaparecimento de Tara. Ele alega que ela estava desaparecida há mais ou menos cinco dias. O Stephen ainda alega que, pra polícia, que a Tara viajava muito pelo trabalho e que, por isso, era comum que ela ficasse um tempo longe de casa sem dar muitas notícias. Por isso que ele não denunciou o desaparecimento de Tara logo de imediato. Ele imaginou que ela tivesse viajado a trabalho. Segundo ele, ele alega. Bom, o Stephen alega ainda que Tara desapareceu no dia 9 de fevereiro. Bom, no dia 9 de fevereiro daquele ano, a Tara voltava de uma viagem de negócios, já avisando que precisaria viajar novamente no domingo daquela semana. No caso, dia 9 era uma sexta-feira. Bom, Tara e Stephen, então, discutem por Stephen acreditar que Tara tinha um caso com seu chefe. Ela, descontente, faz as malas e Stephen ouve Tara ao telefone dizendo, abre aspas, te encontro na entrada de carros, fecha aspas. Pra quem não sabe, é comum nos Estados Unidos eles terem uma entrada pros automóveis, tá? Um pedacinho de Tara ali pros automóveis passarem. Bom, e posteriormente, então, ele vê Tara entrar em um carro preto, desses de, na época, serviço de carro que se chama por telefone, que era comum lá na época, visto que ainda não existia smartphone e nem aplicativos. Bom, horas depois, o Stephen, então, ele entra em contato com a Tara, mas ela não atende o celular, então ele deixa mensagem de voz. Alguns dias depois, ele entra em contato com o chefe da Tara, ele tenta ligar pro chefe da Tara, tenta ligar pra mais algumas pessoas, que eu não consegui identificar, encontrar informações de quem eram, e só no dia 14 de fevereiro que ele denuncia o desaparecimento. E é aqui que começa a investigação do crime. Bom, os detetives Pam McLean e Brian Kozlowski chegam à casa de Stephen e ele, é dito que ele tava nervoso, que ele cooperava com a polícia até demais. E foi quando os detetives meio que começaram a perceber que talvez algo tivesse errado. No começo, os detetives até meio que acreditaram na história do desaparecimento, mas como o Brian ou o Stephen colaborava até demais com a polícia, os detetives começaram a suspeitar dele. Bom, a detetive McLean ainda disse, abre aspas, quanto mais perguntávamos, mais nervoso o Stephen ficava. Fecha aspas. O que a gente até entende, né? O cara sumiu, a esposa desapareceu, tá nervoso, a gente até entende o nervosismo dele. Mas vamos seguir com o caso. Bom, os detetives, então, eles investigaram a babá, que é dito que ela e o Stephen tinham um relacionamento desde mais ou menos umas seis semanas antes do desaparecimento de Tara. Os detetives, então, passam a vigiar o Stephen e ele passa a ser meio que uma figura recorrente nos noticiários da região, né? Ele vira meio que uma celebridade, o marido que perdeu a esposa, né? Só que não. Bom, com a vigilância, os detetives encontraram, então, inconsistências na história de Stephen, na denúncia que ele havia feito. Os detetives descobriram que a Tara, ela não estava em Porto Rico e que o seu passaporte não havia sido usado e que a última ligação... E descobriram também a última ligação do seu celular. É aí que uma mulher que andava pelo parque local ali da região encontra uma bolsa com um par de luvas, uma lâmina, um gilete, né? Só que só a lâmina e sangue nos itens. O sangue é testado e volta como positivo. Sim, o sangue pertencia à Tara Grant. Bom, o parque, então, ele é periciado. É feito uma busca em larga escala no parque. Enquanto a vigia, Stephen, continuava. Bom, é mais ou menos nesse ponto que é dito que Stephen meio que deixou de cooperar com a polícia. Bom, como ele havia deixado de cooperar com a polícia, tudo que os detetives precisavam perguntar tinha que passar pelo advogado do Stephen. E ele até se recusou a fazer o teste de polígrafo, o que eu meio que concordo, né? Mas já falo nisso. Ele foi descoberto, então, que posteriormente o Stephen fez um teste de polígrafo particular e que esse teste deu como inconclusivo, tá, gente? Pra quem não sabe, o teste de polígrafo ele não é muito confiável. Porque, embora ele meça batimento cardíaco, pressão e respiração, alteração de respiração, pra indicar se alguém está mentindo ou dizendo a verdade, é algo que pode ser por lado e a eficácia desse teste é só de 50%. Então, teste de polígrafo não é confiável, só pra deixar claro. Eu vou deixar o link de onde eu achei essa informação na descrição do vídeo. Bom, três semanas depois do desaparecimento de Tara, a polícia consegue um mandato de busca pra casa do Stephen Grant. E com a chegada da polícia, o Stephen pergunta se ele pode levar o cachorro pra passear e a polícia deixa. Cara, como que você deixa o marido de uma vítima desaparecida até então e que você suspeita de que ele tem algo a ver com o crime passear com o cachorro? Cara, eu não entendo, mas enfim. Bom, os detetives deixam ele passear com o cachorro porque ele não estava sendo preso. A polícia não tinha nenhuma prova concreta contra ele, por isso eles deixaram. Mas ainda assim, acho que é um erro um pouco grande da polícia. Bom, os detetives encontram na garagem um cesto, um latão desses de lixo que parecia meio fora de lugar, parecia que não era ali da casa, algo que não pertencia à casa. Bom, eles abrem o latão e encontram plástico dentro do latão e ao mexerem ali, ao averiguarem, percebem que o plástico tem alguma coisa embalada nele. Eles cortam o plástico e dentro eles encontram os restos mortais de Terra. Ou, nesse caso, parte dos restos de Terra. Eles encontram o seu torso do pescoço às coxas e o torso ainda estava vestido, ainda tinha o sutiã, a calcinha e parte das calças. Bom, e é aí, então, que a gente descobre que o Stephen estava em fuga. O Stephen foge da polícia com o carro que ele emprestou de um amigo. A busca por Stephen, então, tem início e a polícia envolve até mesmo o FBI nessa busca. E o Stephen, ele decide, então, dirigir para o norte de Michigan para um parque onde ele e Terra costumavam acampar. O Parque Wilderness State Park. E, no caminho, ele compra bebida alcoólica, remédios, um gilete, mas, de novo, só a lâmina e uma arma. É dito que o Stephen estava suicida nesse momento. E ele, então, passa a escrever cartas de despedida para os filhos e liga para algumas pessoas importantes na vida dele. Eu, novamente, não encontrei quem eram. Provavelmente seus pais, mas eu não encontrei se essa informação é confirmada. Bom, o Stephen, então, é encontrado pela polícia em estado severo de hipotermia e alucinando. E é nesse momento que ele é preso. Em 4 de março de 2007. Bom, vamos, então, à confissão de Stephen. Preso, o Stephen confessa ter discutido com Terra na noite que ela retornava da viagem, dia 9 de fevereiro, sobre a sua vida de mulher de negócios, sobre ela viajar constantemente a trabalho. A discussão acaba piorando e a Terra acaba dando um tapa na cara de Stephen, que revida, batendo de volta em Terra, Terra cai no chão, batendo a cabeça no chão. Ela cai e bate a cabeça no chão. E a Terra, então, furiosa, ameaça levar as crianças e deixar Stephen sem teto. Ela ameaça o cara de deixar o cara de encerrar o relacionamento. Furioso, ele estrangula a Terra até sua morte. Ele, então, prende um cinto no pescoço de Terra e puxa a escada abaixo. Que pá, pá, escroto. Bom, ele, então, põe Terra no porta-malas do seu próprio carro e passa a cobrir os seus rastros. Ligando para o celular de Terra, deixando mensagens, ligando para o chefe em Porto Rico, ligando para outras pessoas. E, no dia seguinte, o Stephen vai até a oficina de seu pai, onde ele trabalhava junto. E é ali que ele desmembra e embrulha o corpo de Terra em plásticos e põe no latão que foi encontrado na sua garagem. Ele ainda moveu as partes do corpo de Terra quando ele soube da busca que seria feita no parque. Foi aí que ele levou o torso de Terra para a sua garagem. Bom, nove meses depois de ter cometido o crime, o Stephen vai a julgamento e, depois de três semanas de julgamento e júri, o Stephen é condenado a mais ou menos algo em torno de 50 a 80 anos de prisão por assassinato em segundo grau. A sua confissão, a sua sentença foi lida no dia 21 de fevereiro de 2008. E ele cumpre pena na Bellamy Creek Correctional Facility. E todo ano também tem uma passeata em homenagem à Terra para levantar fundos, para levantar doações para programas que combatem a violência doméstica. E, é claro, os filhos de Terra, quem ficou com a guarda deles foi a irmã de Terra, Alicia. Bom, zumbis, esse foi mais um Sexta de Crime aqui no canal. Casos que envolvem violência doméstica geralmente mexem bastante comigo. Esse foi um caso que, realmente, eu fiquei bem mexendo a falando dele, mas eu achei interessante trazer para vocês. E, claro, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!